Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo eu apresentarei o cálculo do valor mínimo de uma função quadrática. Vamos lá. Vou definir a função da seguinte maneira. f de x igual a x² menos 10x mais 36. Inventei agora. Decidi agora que a função seria definida assim. Então, vamos calcular o seu valor mínimo. Observamos que o valor do coeficiente de x² é 1. Não está escrito aqui, então a gente sabe que é 1. Como é 1, a gente diz que é o A. O A vale 1. Como o A vale 1, é positivo. Podemos dizer que a parábola terá concavidade voltada para cima. Carinha feliz, né? Então, ela vai ter um pontinho aqui de mínimo. Então, existirá um valor para x de tal maneira que essa expressão toda admitirá um valor mínimo. Que valor é esse? Vamos determinar. Eu vou fazer de uma maneira bem interessante aqui, que eu conheci através de um aluno meu. Que é você utilizar trinômio quadrado perfeito. Aqui nós temos o x², o quadrado do primeiro. Aí, menos 2 vezes o primeiro é x e o segundo vai ser quanto? Vai ser 5. Por que 5, professor? Porque aqui tem menos 10. Quando eu coloco menos 2 aqui, então eu coloco 5. Menos 2 vezes 5 dá menos 10, ok? Aí falta o quê? Mais o quadrado do segundo. Então, o segundo é 5. ao quadrado dá 25. Mas aí você vai dizer, professor, aqui tem 36, certo? Como eu escrevi 25 aqui, 25 mais quanto que dá 36? 25 mais 11, certo? Então, o que eu fiz? Eu escrevi a expressão que a gente tinha de uma maneira equivalente, tá? Porém, um tanto quanto mais interessante. Porque agora, f de x eu posso escrever assim, ó. O que é isso tudo aqui, ó? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso tudo aí é o quadrado da diferença. O quadrado de x menos 5. E ainda temos aqui mais 11. O que é que isso significa? Isso significa que a nossa função admitirá um valor mínimo como sendo 11. Então, o valor mínimo é 11. E ele ocorre para qual valor de x? Ele ocorre para x igual a 5. Por quê, professor? Justifique na hora. Como isso aqui é o quadrado de um número real, vai ser maior do que ou igual a zero, ok? Essa partezinha aqui, ó, maior do que ou igual a zero. Então, você vai sempre somar 11 com um número maior ou igual a zero. Então, o valor todo da expressão vai ser no mínimo 11. Quando esse quadrado aqui for exatamente zero. E ele vai ser exatamente zero para x igual a 5. Nós sabemos que um número real ao quadrado vai dar sempre maior ou igual a zero. Porque se o número for positivo, digamos 3, 3 ao quadrado é 9. Se o número for positivo, vai dar positivo mesmo. Se o número for negativo, por exemplo, menos 3 ao quadrado, também dá 9. Vai ser positivo. Não importa se a base for 3 ou menos 3 ao quadrado, vai dar positivo. Se for zero ao quadrado, dá zero mesmo. Então, o número real, né? No caso aqui é o x menos 5 ao quadrado, vai dar sempre maior do que ou igual a zero. Então, o valor mínimo dessa expressão vai ser quando esse cara aqui for igual a zero. Então, o valor mínimo vai ser 11. E ele acorda para x igual a 5. Bom, tem até essa maneira aqui que é muito legal, né, cara? Porque você utiliza uma coisa que você já sabe aqui, né? Trinômio quadrado perfeito. E você faz surgir aqui um trinômio quadrado perfeito, né? E faz aqui a alteração necessária para ter esse 36. Já que eu precisei utilizar aqui o 25, né? Eu escrevi o 36 como sendo 25 mais 11, né? Para poder fazer isso aqui bem interessante. A gente pode conferir, tá? A gente sabe que o valor de x que permite o valor mínimo é o famoso x do vértice. Como que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Observe. Menos b menos menos 10, fica 10, tá? Sobre 2 vezes o a, como a é 1, 2 vezes 1 é 2 mesmo. 10 por 2 dá 5, ó. Confere, né? E o y do vértice? É menos delta sobre 4a. Será que confere também? Eu acho que sim. Vamos fazer para conferir, né? Que os dois métodos são equivalentes. Bom, o delta vai dar quanto ali, né? Vamos fazer o delta aqui nesse cantinho aqui. Então, 144, né? Aqui. Certo? Então, vai dar menos 44 delta. Como é menos o delta aqui, então fica apenas 44 mesmo. Sobre 4 vezes o a, 4 vezes 1 é 4. Então, o y do vértice realmente é 11, né? O valor mínimo corresponde ao y do vértice. E o valor de x para o qual o valor mínimo ocorre é o x do vértice, né? Então, bem interessante, tá? A gente pode fazer dessa maneira aqui, tá? Que é a maneira que eles explicam lá no Kumon. Porque meu aluno faz Kumon e ele fez desse jeito aqui. Achei bem legal. Decidi compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!